A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas. Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio. Não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu vagabundiava pelo mundo sem paradeiro. Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à casa de Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu ficou na casa de Oxalá 16 anos. Exu prestava muita atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava as mãos, os pés, a boca, os olhos, os pênis dos homens. As mãos, Oxalá nem tinha tempo para as visitas. Exu tinha aprendido tudo. Exu coletava os ebós para Oxalá. Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão. Ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém mais pode passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa, Exu. Exu tem fundamento com Exu. E Exu é o Deus da noite, do dia também, que como eu estava falando, Exu não tem hora. Exu é a base do sistema. Exu é o elo. É a ligação entre o Urum e o Aê. Aqui nós não temos nenhum escrito, nós não temos nenhum livro sagrado. Nosso livro sagrado é a nossa oralidade. É o que os mais velhos nos passaram. Então, nas suas diversas formas, ele vai ser reverenciado, vai se colocar o empadê para ele, vai pedir que Exu abra os caminhos, vai pedir que Exu trilhe os caminhos, não só daquele grupo, como das pessoas que estão ali ao seu redor. E Exu é basicamente isso. É o trilhar, é o caminhar. Todos os caminhos passam por ele e estão sob o controle dele. Então, tudo tem que começar por ele. Eu já comparei Exu a uma espécie de porteiro de uma grande repartição. Esse porteiro que conhece os caminhos daquela repartição, que sabe a que salas orientar as pessoas e coisas assim. Se você está de bem com o porteiro, se você soube dar uma boa gratificação ao porteiro, se o porteiro tem a esperança de receber essa gratificação, ele vai facilitar enormemente sua vida, não é? Se você, ao contrário, não faz isso, o porteiro vai dificultar muito sua vida. Então, Exu tem essa função de porteiro, digamos, porteiro no acesso às outras entidades. Um ponto de interrogação. Quem é Exu? Como é que Exu atua nos terreiros? Qual a função de Exu em cada um desses passos? Exu no candomblé é o mensageiro dos orixás. Tem Exu que serve a dois ou três orixás. E tem Exu que é de um orixá específico. Exu não é maléfico. Exu não é um orixá do mal. Exu é um mensageiro que trabalha para o bem. Por quê? E trabalha para o bem. Porque ele leva o seu recado ao seu orixá. É um trabalho do Exu. Quando as pessoas dizem que fez um trabalho para Exu, para Exu fazer acontecer com determinadas pessoas, isso é um conto, é uma história. Algumas pessoas querendo usufruir do poder e da popularidade do Exu para ganhar alguma coisa em cima disso. Exu, dentro das nações, ele é mensageiro dos orixás. Exu, dentro das nações, ele é um poder e da popularidade do Exu. Exu, dentro das nações, ele é um poder e da popularidade do Exu. Exu quer dizer esfera A palavra Exu quer dizer esfera E Exu na realidade é isso É essa conexão entre o homem e os deuses Exu é a fala, Exu é a eloquência Exu é o caminho Exu é todo esse desenvolvimento Entre o homem e Deus Exu para a gente é um dos maiores orixás Exu para a gente é o elo de ligação É a força, é a energia, é a comunicação Exu tem sete caminhos Se a gente se pôr no meio da encruzilhada Você vai observar sete caminhos Quais são esses sete caminhos? Os quadros visíveis Embaixo, que o mundo é uma bola, vamos lembrar disso Por cima e dentro de si mesmo Se você não conhecer a si próprio Você vai passar a vida toda no meio da encruzilhada Você tem que se conhecer Para a partir daí você escolher o caminho Que você vai trilhar É este caminho, é esta energia É esses fluidos Que obviamente vai dizer Que é basicamente Exu Exu é isso, o caminho Exu na realidade é o que você procura Se você cultua Exu para o bem A história de Exu perto de você Só é para livrar você do mal Agora se também você pede maldade Exu está ali, como ele é mensageiro Ele não tem limite, não tem portas que prendam Exu Então ele está ali para fazer o que se manda Por isso algumas pessoas usam para maldade Para pedir coisas ruins, para demandar com outras pessoas Que na realidade a história de Exu É só para servir os orixás Mas como ele é um orixá solto Que não tem limite As pessoas, muita gente também usa Não todos, mas muita gente usa o Exu Para fazer maldade E ele faz Ele faz o bem e faz o mal Exu Preste de elenco Thank you Gosto de... Do desafio de fazer Principalmente quando chega uma personagem rica E uma personagem que me dá um certo medo Pela dificuldade de fazê-la Eu achei o Exu uma personagem riquíssima E que não está definida Então que eu também como um ator Vou ter que ajudar na composição dele Você acha que é uma coisa meio de possessão? Não, 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 não Não é possessão Eu estou representando um personagem Você acha que quando a pessoa recebe um espírito Na banda... Você acha que pode ser isso? A pessoa pode estar representando um personagem? Se eu for falar Eu vou falar É... Certamente contaminado pela minha religiosidade O transe ou a possessão É um fenômeno muito real Agora, em que é que ele consiste, na minha opinião? Na minha opinião, ele consiste, sobretudo Numa descida do indivíduo para o seu centro A possessão é... O transe típico, o transe característico do Xangô É uma queda do indivíduo dentro de sua própria identidade Então, ele vai ficar tão dominado Por aquele aspecto básico da personalidade dele Que ele já não pode se comunicar mais em palavras, conceitos Ele, então, cai num... A gente diria assim, num êxtase Esse tipo de transe é o transe fundamental Que ele já não pode se comunicar mais em palavras, conceitos Quem eu já não têm culpa aí E ele, então, cai num... A gente diria assim, num meio glorious Que ele já não quer e para a gente Nosso VI, kızация em disciplined O candomblé mesmo, Exu não incorpora. Exu é de Umbanda, incorporar Exu foi desenvolvido isso mais na Umbanda. Então o povo de Umbanda foi quem criou essa relação com o Exu vir na sala, incorporar e dar consulta. E receber oferendas incorporado, curiar, tomar o sangue incorporado na pessoa. No candomblé se faz a oferenda a Exu, mas em cima do Ibar, em cima do assentamento dele, ele recebe todas as oferendas ali. Eu sei que ele baixa na Umbanda, os Exus baixam na Umbanda. O Exu Tiriri, o Exu Iangui, mas tem Exus que tem nome brasileiro. Exu Sete Capa, Exu Arrancatoco, Exu Desentuzilhadas, esses baixam no terreiro de Umbanda. Mas nos terreiros de candomblé, a nação jeja ainda pintia um pouco essa história, mas o Nagu não. Fora dos terreiros, onde é que a gente pode encontrar Exu? Em todo canto. Assim como você encontra o seu soberano em todo canto, você encontra Exu. Exu não é o diabo. Existe o beijinho papo. Existe o beijinho papo. Existe? É o premoço, o bom sem o ruim. Não, né? Entãoujeme papo. Fazemos o que vocês pedem. Degem que vocês nos ofendam. Se quer o bem, vai receber o bem. Se quer o mal, vamos trabalhar em meio que era. Existe? Existe esse um grande amor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto